A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça definiu que o interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal e que a possibilidade de inversão da ordem diz respeito apenas à oitiva das testemunhas, não ao interrogatório. O entendimento firmado sobre o rito dos recursos repetitivos cadastrados como tema 1114 estabelece que o interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A inversão da ordem prevista no artigo 400 do CPP tangencia somente à oitiva das testemunhas e não ao interrogatório. O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão na forma do artigo 571, inciso 1 e 2 do CPP e à demonstração do prejuízo para o réu. A relatoria dos recursos coube ao ministro Messode Azulay Neto, segundo o qual, apesar da jurisprudência pacificada pelo STJ sobre o interrogatório como o último ato da instrução, ainda era necessário atribuir força vinculante ao entendimento. Segundo o relator, a ordem prevista no artigo 400 foi introduzida pela lei 11.719 de 2018 com o objetivo de potencializar o princípio do devido processo legal, especialmente em relação à garantia do contraditório e da ampla defesa nas ações penais. Para o magistrado, o interrogatório é o momento em que o réu pode se contrapor à acusação e aos fatos suscitados pelas testemunhas, o que exige de forma irrefutável que a fala venha após todas as demais, seja em que ordem elas tenham sido realizadas, viabilizando assim a ampla defesa de toda a carga acusatória. O ministro ressaltou ainda que, em caso de mudança da ordem do interrogatório do réu, cabe à defesa, ao suscitar a nulidade, demonstrar o prejuízo concreto sofrido por ele, o que está sujeito à preclusão.